Tem que viver com uma ferida que está aberta. Fernando foi meu companheiro de vida de 30 anos, queria muito que ele estivesse aqui fisicamente, mas eu sei que de alguma forma ele está do meu lado e eu fico buscando nisso a força para seguir na missão que ele também acreditava que tínhamos que desenvolver em Pernambuco. Sonhava com um momento em que a eleição de uma mulher não precisasse ser destacada pelo fato de a gente conseguir acessar o espaço de poder. Mas passados 12 anos, a gente ainda tem muito o que fazer. Pequenos e grandes, meus meninos de 10 e de 12 anos, têm sido incríveis, também me fazem dar força para estar aqui hoje, podendo cuidar do que tenho que cuidar. Nós estamos juntos, vivendo tudo isso que está acontecendo nas nossas vidas. E assim, nada além da fé e da crença de que não é somente um cargo, mas é uma missão para que a gente possa transformar a vida de pessoas que têm a confiança e a esperança e que a gente pode fazer um governo diferente, com honestidade, com transparência, mudar a realidade, chegando nas pessoas que mais precisam. É isso que me move, é isso que me mantém firme diante de toda essa tristeza e adversidade. São misto de sentimentos o tempo inteiro, de quem lida com um abraço carinhoso, das pessoas que dizem que estão rezando por mim e que sabem que a gente vai fazer a diferença na vida delas e do nosso Estado ao tempo em que a gente tem que viver com uma ferida que está aberta. O Fernando foi meu companheiro de vida de 30 anos. Quem me conhece sabe do quanto eu e ele éramos inseparáveis, sempre Raquel e Nego, Nego e Kel, minha família, meus amigos, nossos amigos, ele era um cara que estava sempre muito presente nas eleições, na campanha, ordenando, desde dirigir carro, até trabalhar na articulação política. Lá em casa a gente nunca teve muito papel definido para as coisas. Eu estou muito acostumado a colar adesivo em carro, fazer panfletagem e assim a gente construiu a nossa trajetória. Queria muito que ele estivesse aqui fisicamente, mas eu sei que de alguma forma ele está do meu lado e eu fico buscando nisso a força para seguir na missão que ele também acreditava que tínhamos que desenvolver em Pernambuco. Na verdade, eu fiquei um tempo de blackout, eu fiquei um tempo reservada e as coisas vão sendo feitas na medida em que o coração permite fazer também. Mas estou aqui firme e muito pela força que eles me dão. no dia da eleição, no primeiro turno, eles me chamaram a atenção e disseram, mãe, a gente precisa votar. Fui com eles lá, eles estiveram ao meu lado o tempo inteiro. e todos os dias vibram e torcem e discutem e compreendem o que eu faço, já percebendo, porque eu sempre fiz questão de colocá-los como parte disso tudo. Eu não tenho duas vidas. Ninguém é duas personalidades, eu sou uma só. Eu sou a Raquel que é mãe, que é governadora, que é filha, que é esposa de Fernando. Isso é tudo uma coisa só e que a gente não dá para fazer uma compartimentação. Quem me conhece de perto na prefeitura sabe, tinha lá uma salinha para os meus filhos, eles estavam sempre por lá, às vezes estudando, às vezes brincando, correndo, mas eles fazem parte da minha vida como um todo, são sempre a minha prioridade e eles sabem que o que eu mais quero é dar oportunidade para os filhos de Pernambuco, que eu posso dar para eles. Eu decidi desde cedo, ainda na faculdade, ser servidora pública. Podia ter optado por outro caminho, mas ainda na faculdade fiz o meu primeiro concurso, fui advogada do Banco de Desenvolvimento Regional, do Banco do Nordeste, passei uma temporada onde aprendi muito, decidi voltar aos estudos, seguir os estudos em Brasília, fui fazer uma pós-graduação lá, ao tempo em que passei no concurso para a Polícia Federal. Como delegada, atuei no Rio de Janeiro, atuei em Recife, conheci uma visão de mundo que poucos têm, a partir do olhar de um órgão operacional de polícia, que trabalha com inteligência, que trabalha com formação de líderes. Voltei para Pernambuco, em Pernambuco prestei um novo concurso, e desde 2005 sou procuradora do Estado, concursada. Atuei no governo de Eduardo Campos por quatro anos no Palácio, como chefe da assessoria jurídica e legislativa do governador, e a política que, onde eu já nasci, passou a ser disputar um mandato, um passo quase que natural na minha vida. Mas tem muita gente que entra na política, tendo alguém que é da política, como, assim, ou por não ter o que fazer, esse lugar é reservado para você. Não tem lugar reservado. Eu sempre aprendi em casa que cada passo que você dá na vida precisa ser conquistado. A primeira coisa que meu pai me disse é que nunca tinha voto na prateleira e que cada candidatura precisa ser viabilizada. E que passou uma eleição, esse voto zera e a gente precisa conquistar as pessoas a partir do nosso trabalho para nos reapresentarmos para o voto. Assim, eu tive a honra de ser duas vezes deputada estadual, secretária de Criança e Juventude do governo de Pernambuco por dois anos, e duas vezes eleita prefeita de Caru Aru, reeleita com quase 70% dos votos. E eu não tenho dúvida nenhuma que foi o trabalho que eu fiz numa cidade do interior de Pernambuco, a principal cidade do interior do nosso estado, a principal economia do interior, com 380 mil habitantes, mas de onde cerca de 2 milhões de pessoas vivem como referência, que pela capacidade que a gente teve de transformar o nosso território, de unir a sociedade pela redução da violência, pela transformação pela educação, pela geração de novas oportunidades e por chegar de fora para dentro, trabalhando primeiro por quem mais precisa. Assim, a gente conseguiu dar um novo olhar nas zonas rurais e periferias do nosso município. Esse nosso trabalho, ele reverberou para o estado de Pernambuco e me trouxe até aqui, tendo a honra e a oportunidade de ser a primeira mulher eleita governadora e ainda mais com a vice-governadora eleita, o que é um fato inédito no Brasil e que inaugura um tempo novo na política e eu espero de que de verdade, além dessas duas governadoras que nós temos hoje, de mim e do Rio Grande do Norte e a Fátima Bezerra, a gente possa ter um futuro em que haja mais equilíbrio na representação política das mulheres para que a nossa visão de mundo possa ser implementada de maneira complementar aquilo que os homens fazem. A história já conta que foi, né? Eu tinha sido duas vezes eleita deputada estadual pelo partido que eu me filiei, assim que tão logo Eduardo Campos vence as eleições, acreditando num projeto político que segui e ali, às vésperas do final da janela partidária para a mudança de partido, recebo a notícia que o partido que eu presidia na minha cidade não me disporia mais de legenda, embora eu figurasse em primeiro lugar nas pesquisas, a gente tivesse montado time para candidaturas a vereadores, isso não foi construído por vontade própria, eu nunca digo, eu sempre digo que nunca se trata de um projeto individual, mas focado na construção coletiva, que tenha sentido para a sociedade e mudei de partido e tive a oportunidade, a única coisa que eu pedi ao Partido Novo que ingressei foi que me desse a liberdade e autonomia de poder ser candidata. E eu enxergo de maneira muito clara que não se faz isso com homens de maneira tão simples como fizeram comigo, de chamar e dizer que o jogo mudou e você não é mais prioridade e agora, em razão de um acordo no Recife, você em Caruaru não será mais a candidata deste partido. Agora o jogo... Então, a gente ainda está te avisando com três dias de antecedência porque somos muito bonzinhos. Essas eleições houve muita fake news e a nossa candidatura, a minha honra, a honra da minha família foi alvo de ataque, de mentira. E eu lamento porque eu imaginava que uma disputa entre duas mulheres e contra alguém que já se dizia vítima de fake news nas eleições de 20 para prefeitos, a gente pudesse sofrer tantos ataques. Eles foram denunciados, a justiça condenou, inclusive, para além da esfera eleitoral, nós ingressamos com outros tipos de interpelação na justiça. Não houve... Eu aprendi na vida que solidariedade ninguém cobra, ou se tem ou se não tem, ou não se tem. Eu vivi o momento mais difícil da minha vida, durante o dia da eleição, e estou vivendo ainda. E a gente pediu adiamento, imaginei que isso podia ser... Eu já tinha feito algo semelhante nas eleições de 20, combinando com o adversário, de que a gente podia adiar um pouco o início do Guia Eleitoral, por outra razão, naquela época, mas o meu pedido foi justamente porque eu não tinha condição nenhuma de fazer gravação para a Guia Eleitoral, para a propaganda da TV. e não foi aceito. Lamentavelmente, a gente colocou no ar programas já gravados e falas minhas já gravadas, e seguimos em frente, sem nos abalarmos, porque eu encontrei muita força daqueles que a gente nem conhece, da minha família, mas das pessoas nas ruas. Eu sei das orações, das energias positivas que foram emanadas, das mensagens de carinho. Minha casa virou uma floricultura, recebi flores, flores, caixas de chocolate, cuidado, carinho. O que me fez, quando eu consegui, me botar de pé e, à medida em que eu consegui, ir para a rua. Mas eu tive uma companheira durante a eleição e agora, durante o processo de transição, muito firme, muito leal. a gente, aos olhos da política tradicional, não deveria haver uma chapa de duas mulheres, porque seria mais fácil, o caminho mais fácil agregar com um homem, porque ele poderia, de repente, agregar um outro tipo de voto, de força eleitoral, mas era o que eu acreditava. E nem sempre o caminho mais fácil é aquele caminho que a gente acredita que é o certo. E Priscila se revelou, me mostrando que nós estávamos certos de fazer essa escolha, de fazer essa aliança, de que era uma gigante e tocou com muita lealdade, humildade, a campanha da minha ausência e está dividindo comigo agora a missão da transição, ela está coordenando o processo de transição e, ao tempo em que eu estou fazendo os diálogos, trabalhando as entrevistas, conquistando apoios de fora para dentro para o governo, para a transição, para que a gente possa, de fato e de direito, a partir do dia 1º de janeiro, exercer o cargo de governador e de vice-governador de Pernambuco. Eu costumo falar que eu sempre vivi a minha vida inteira tendo homens como referência na política, na política e em outras atividades que servir também, na Polícia Federal, na política dentro de casa, eu tenho pessoas da família, pai, tio, que foi ministro da Justiça, são sempre homens que estão como líderes no processo político, na história do processo político brasileiro. E eu me lembro que quando eu me elegi prefeita em 2010, em Caruaru, eu fui a única mulher que ganhou as eleições no segundo turno no Brasil, ganhei uma página inteira da Folha de São Paulo. E lá eu já dizia que eu sonhava com um momento em que a eleição de uma mulher não precisasse ser destacada pelo fato de a gente conseguir acessar o espaço de poder. Mas, passados 12 anos, a gente ainda tem muito o que fazer. E fico feliz de ver que pessoas que me encontrem na rua, crianças, líderes políticos, essas pessoas comuns, que a gente nem conhece pelo nome, nos veem, conseguem me ver, a minha e a Priscila, como inspiração, como referência de que nós podemos e precisamos ocupar espaços de poder para trazer a nossa visão de mundo para a elaboração de políticas públicas e para a construção de uma sociedade que consiga enxergar a todos. Eu preciso ser prefeita de Caruaru para construir uma maternidade nova, para criar a lei de parto humanizado, para construir o maior número de vagas de creche na nossa história, para fazer uma secretaria da mulher com orçamento, com qualificação profissional, enfrentamento à violência. a gente tem que ter, eu tenho a certeza de que uma mulher, quando ela exerce um cargo de poder, ela sempre se coloca também no lugar de outras mulheres. E quando eu entro numa casa e abro a dispensa, que vejo se tem comida, como é que estão os filhos, se estão estudando, qual é a qualidade da escola que essas crianças estão tendo, como é a merenda, eu cuidei disso, eu lhe digo pessoalmente em Caruaru, com a minha visão de chegar, ouvir e fazer com que o governo também possa ser capaz de ouvir e de construir soluções para que pessoas representadas, sobretudo nas famílias por mulheres, possam ser mais felizes no chão que elas estão, seja na zona rural, na periferia ou nos centros das nossas cidades. Eu espero que seja um governo que seja capaz de unir o Brasil. Tomamos a decisão de não declarar voto, de não declarar apoio, compreendendo que o debate sobre Pernambuco era maior do que qualquer debate que fosse dividir Pernambuco. Quando a gente precisa se unir para superar os desafios que Pernambuco tem, tomar uma posição e outra ou outra como nossos adversários de grande parte fizeram, tentando se escorar numa candidatura nacional, fugindo do debate local, a gente mostrou que exatamente o contrário, as pessoas queriam saber como é que podiam ter soluções para suas vidas, quem é que ia poder colocar médico para fazer a cirurgia dentro do hospital, trabalhar no combate à violência, garantir mais oportunidade, construir as vagas de creche que eu pude construir em Caruaru, trazer para Pernambuco, ter um olhar mais afetuoso para o cuidado com as comunidades, com as mulheres, mais cuidadoso. Foi por isso que as pessoas me colocaram aqui. As pessoas não estavam, demonstraram que, para além de uma divisão no país, tentando pintar de uma cor partidária um e outro, a gente foi falar de união. e agora, o que eu espero do governo federal, do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, é que tenha a capacidade de construir as pontes de que o Brasil precisa. O que aconteceu em Brasília recentemente, no dia da diplomação do presidente Lula, é muito grave. Manifestações violentas só demonstram a necessidade de ter mais diálogo e capacidade de construir as pontes que o nosso país precisa. e demonstrar que, através da política e do diálogo, é possível a gente pacificar o país. Um país que precisa cuidar de sua gente, que tem que superar a pobreza, que tem que chegar na vida das pessoas, demonstrar que não existe uma guerra entre aquele fiscal e social que é escorando um e no outro, que você vai conseguir chegar com responsabilidade de maneira sustentável para garantir comida na mesa das pessoas e fazer o Estado voltar a investir, crescer, gerar oportunidade para o seu povo. Todo mundo quer viver a partir do seu trabalho, tendo oportunidade para isso. Mas hoje, no Brasil, isso está cada vez mais difícil, com a taxa de jovens que nem estuda, nem trabalha, com a quantidade de mães que não conseguem botar seus filhos na creche para sair para trabalhar, com a falta de qualificação profissional. Então, o investimento em qualificação, em cuidado de gente, dos pequenininhos, aqueles que estão na meia-idade, precisam se requalificar para se reposicionar no mercado que jamais será o mesmo diante da pandemia, a gente poder fazer o nosso país ser um país mais feliz. Não tem solução fácil para problema difícil, as pessoas vivem no chão das cidades, nos estados, e essa articulação é fundamental, junto ao governo federal, para que a gente possa chegar com política pública de verdade para essa gente. eu sempre, de fato, busco fugir de rótulos. Não me rotulem, vocês vão ver alguém que tem um compromisso com gente, que vai cuidar do enxugamento da máquina, trabalhar pela eficiência do gasto público, que vai tirar de onde tem gordura para colocar, para fazer mais cirurgia, para consertar os hospitais que estão caindo o telhado, para ter capacidade de buscar dinheiro lá fora, fazer articulação, para trazer investimentos para Pernambuco, isso não tem rótulo, não. E cuidar, olha, se você for olhar o mapa de pobreza, o mapa de pobreza, ele é prioritariamente revelado por uma mãe que cuida sozinha da sua casa, que é mãe de crianças pequenas e é da preocupação dela para que a sua comunidade seja melhor, para que ela possa ter oportunidade de trabalho, para que a sua criança esteja na creche, que a comunidade muda. Se você quer saber se um programa está funcionando, pergunte a uma mulher. Ela que sabe se tem médico no posto de saúde, como é que está a fila do dentista, se tem matrícula na escola, se o professor está frequentando a aula, se é professor de físico, de matemática. Então, a aliança com elas, e eu sou uma delas, que tem a mesma preocupação que eu tenho com meus filhos. quando eu fui candidata a primeira vez, Luísa, eu visitei a escola que eu estudei em Caruaru. Era uma escola de referência, montessoriana, construtivista, e lá, uma criança, filha de uma amiga, fez uma pergunta por que eu queria ser candidata a deputada. Ela tinha sete anos de idade, a resposta que eu dei é que eu queria, eu tinha um filho pequeno, naquela ocasião, meu menino tinha 45 dias de nascido, quando eu comecei a campanha, o João era o mais velho, e o que eu disse a ela é que eu queria que as crianças, filhas das famílias mais pobres do nosso estado pudessem ter as mesmas oportunidades que meus filhos terão. E fico feliz de, ao final do meu governo, como prefeita, a escola que eu estudei hoje ser uma escola pública do tempo integral. Eu desapropriei a escola, criei tantas outras, construí as vagas de creche, e a gente precisa, sim, eu sou feminista por uma condição de gênero, a gente precisa cuidar mais das mulheres e abrir mais oportunidades para elas, porque a dificuldade maior está para que ela ingresse no mercado de trabalho, porque quando tem alguém doente, quando tem um deficiente, quando tem um idoso, quando tem uma criança, quem para de trabalhar ou quem não acessa o mercado de trabalho é ela. Então, ter política social, pública, que permita um respaldo para que essas mulheres possam construir as suas autonomias e independências de vida e financeira é fundamental. Uau!